Boa noite, hoje vamos ler Apocalipse 7, versículos 16 e 17 Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor algum Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima Deus jamais abandona seus filhos, apesar das dificuldades e perseguições que eles sofrem O Senhor promete que nunca mais passarão por aflições Serão apacentados pelo Cordeiro que age como um pastor e os guia às fontes da água da vida E o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus